Oi pessoal, bem-vindos ao canal. E agora eu quero falar um pouco sobre o projeto que a gente vai estar desenvolvendo nas próximas 16 semanas. Enquanto aqui no canal a gente vai estar trabalhando elementos teóricos ou técnicos sobre engenharia de software moderna, como trabalhar em equipe, como trabalhar de forma sistêmica, organizada, para desenvolver software de qualidade e quais são as tecnologias hoje usadas no mercado. Enfim, enquanto no canal a gente vai trabalhar sobre esses aspectos, em paralelo vocês vão estar se reunindo em grupos, em grupos de normalmente 6 pessoas ou uma equipe ágil, até 10 pessoas, para desenvolver um projeto de software. E como que vai ser esse desenvolvimento? Vocês têm 16 semanas para desenvolver esse protótipo ou esse mínimo produto viável para desenvolver essa ideia e tudo começa com a ideia, com o problema que é apresentado a vocês. Então a gente vai passar por quatro grandes etapas durante esse projeto. Primeiro a gente vai, elaboração, assim, pensar sobre o que é o problema, quem são os usuários que vão se beneficiar daquele software e quais são as restrições para desenvolver esse software. Então nesse momento vocês vão passar por um momento de reflexão, de realmente ir conversar com o usuário, ir conversar com quem teve a ideia do projeto e entender o contexto em que vocês estão imersos e o que a tecnologia, o software quer resolver. Uma vez que tem esse entendimento, a gente começa a pensar numa solução, começa a planejar uma solução. Então essa segunda etapa, eu vou começar a desenhar as funcionalidades que eu acredito, ou que minha equipe acredita que vai solucionar aquele problema. Quais são as funcionalidades que o meu software precisa para resolver um problema, que vão ser esses requisitos. E você vai desenhar esses requisitos, vai documentar e pensar já em tecnologia, qual é a melhor tecnologia para resolver esse problema, ou framework, e quando você vai pensar na tecnologia, você vai pensar muito na arquitetura. Então você vai desenhar uma arquitetura de software para resolver esse problema de software. Então uma vez que você... Então esse segundo momento é o planejamento que a gente vai falar. Então você vai começar a planejar a tua proposta de solução. E uma vez que você tem uma visão, pelo menos geral, de como vai ser esse problema, você já começa a implementar as funcionalidades. Então aí a gente vai passar por uma etapa de, primeiro, viabilidade técnica, ou seja, eu vou pegar um escopo bem pequeno do meu problema, se algumas funcionalidades eu vou implementar para testar se a arquitetura é correta e para testar a produtividade da própria equipe e se o escopo faz sentido. E uma vez que a gente testou essas funcionalidades mínimas, a gente chega no que a gente chama de uma release 1, que é uma entrega de viabilidade técnica, no qual você vai apresentar para uma comunidade maior a tua proposta. Nessa release 1 que a gente vai estar tentando gerenciar, é o risco de entregar ou não a proposta durante os 16 semanas. Normalmente essa primeira release acontece depois de 7 semanas, 7, 8 semanas do início do projeto. Uma vez que passa a primeira release, então vocês têm um ok de uma comunidade técnica um pouco mais madura ou pessoas relacionadas ao negócio para validar o escopo de vocês e vocês vão ter mais cerca de 10 semanas, mais ou menos, para implementar o restante das funcionalidades. E isso é sempre feito de forma interativa e incremental. Então toda semana você vai implementar um pedacinho, uma funcionalidade ou um pedaço de funcionalidade. Então você passa por ciclos de você planeja, implementa, testa, valida. Testei, está funcionando, validei. É isso que o usuário quer? Beleza, vou para a próxima interação, que eu vou planejar, executar, testar e monitorar. E você vai fazer isso por 6 semanas, 10 semanas quase. E aí ao final desse ciclo de 17 semanas, você tem o que a gente chama de R2 ou release 2, que aí sim você apresenta esse software já disponível ou já possivelmente disponível para o teu usuário. E se você perguntar para o seu eu futuro o que você gostaria de ouvir agora, o que as pessoas que já passaram por ciclos vão te falar, eles vão falar algumas dicas. Primeiro, comece a trabalhar desde cedo. Então toda semana a consistência do trabalho faz muita diferença. Então trabalhar sempre, mesmo que seja pouco, é importante para a solução final de 16 semanas. Outra coisa, se organize. Trabalhe sempre no mesmo horário. Então se você bloqueou sua segunda-feira, duas às quatro, para trabalhar no projeto, duas às quatro da semana você trabalha, você não precisa pensar, você chega lá e trabalha. Então cadencie o trabalho, organize o trabalho. E o que é mais importante? Comunique com sua equipe. Isso é a parte mais difícil desse ciclo e a parte mais difícil da engenharia de software hoje, mesmo moderna, é um problema a comunicação. Então, por exemplo, essa semana, essa semana eu estou de saco cheio, não estou afim de trabalhar para esse projeto, especificamente essa semana, mas é a exceção, vamos dizer assim. Então comunica com o pessoal. Fala, gente, estou tendo problemas pessoais, essa semana eu não estou tão disponível. Mas comunica com antecedência, não espera acabar a semana e falar, ai gente, não deu, não estava afim, não consegui. Beleza? Então assim, comunicar, comunicar sempre, e a comunicação tem que ser forma muito transparente, sem julgamento. Então a equipe está trabalhando junto, então problemas acontecem nas nossas vidas, pessoais e profissionais, mas sejam transparentes com a equipe e a equipe se organiza para cobrir aquela pessoa que às vezes está indisponível naquela semana. E dessa forma, ao longo dos 16 semanas, vocês vão ter um volume de trabalho bastante grande. E é isso aí. Então qualquer outra dúvida, comente aqui no canal, que a gente vai estar respondendo assim que... Lemos. Um abraço.